Lançamento Lançamento Meu Todo mundo, era só você e eu Não me diga que esqueceu Não diga que esqueceu Explosão do som Entgrowth da mesquita Alguém não dá você Olha aqui vai No fundo desse olhar Diz uma vez Que não me ama mais Só quero escutar Ouvi você falar Mais uma vez que já tem outro em meu lugar Só me tento assim chorar Eu sei que não vou aceitar o fim De uma história tão bonita que nasceu de um dia Que meu coração foi ver o seu E o amor nasceu Entre a princesa e o meu No mundo era só você e eu Não, não me diga que esqueceu Que o amor nasceu Entre a princesa e o meu No mundo era só você e eu Não, não me diga que esqueceu Não diga que esqueceu É rio da mesquita E esforçando o som A paixão do Brasil Explosão do som Lucas Almeida, casal normal Lançamento Passou da meia-noite ela veio me ver Falou tudo o que tinha pra me dizer Disse que minha mãe faria de tudo Pra não me perder Aí eu disse que tá tudo bem Aí eu disse que tá tudo normal Essas coisas acontecem em qualquer casal E a gente fez amor E a gente fez amor pela última vez Sem brigas, sem discórdias Um, dois, três E a gente fez amor E foi sensacional Eu só queria que Corríamos o casal normal Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu só queria que Corríamos o casal normal Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só queria que Corríamos o casal normal Passou da meia-noite e ela veio me ver Calou tudo o que tinha pra me dizer Dizem que me amava e faria de tudo Pra não me perder Aí eu disse que tá tudo bem Aí eu disse que tá tudo normal Essas coisas acontecem em qualquer casal E a gente fez amor pela última vez Sem brigas, sem discórdias Um, dois, três E a gente fez amor e foi sensacional Eu só queria que fossemos um casal normal Ai, ai, ai Ai, 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 eu só queria que fossemos um casal normal Ai, 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 eu só queria que fossemos um casal normal Ai, 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 eu só queria que fossemos um casal normal Ai, 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 ai Eu só queria que fossemos um casal normal Explosão do som, leio da mesquita Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando um forró de arrastar Um chip no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende E de novo eu fechando esse bar Afogando as mágoas, não quero zen Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risca fraca E quando cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risca fraca E quando cê não volta, eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando um horror de arrastar Tô chique no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando as mágoas do querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco fraca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco fraca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Me leva na quinta É linda mesquita e a explosão do som Explosão do som A paixão do Brasil Apaixonando você Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que eu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela lua Separados E parecemos namorados A beleza virou em vez de poder Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheço em você Onde eu desconheço em você Eu acho que eu pra entender Eu acho que eu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou em vez de poder Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto e não consegue me prender Onde eu desconheço em você Onde eu desconheci você Explosando Plênio da mesquita Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo pra gente Explosando só, a paixão do Brasil Plênio da mesquita Alô, doutor Cláudio, aquele beijo Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não há tempo de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite está fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bequinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando a Clé-Nilda apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Agradecer a minha equipe de marketing Germano e Yasmin E cuido das minhas redes sociais Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite está fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bequinho porque eu sei que tá afim Eu tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o teu olhar Quando a Clé-Nilda apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Lá e o som nas teclas, explosão do som, a paixão do Brasil Lembrando que dia 26 de maio tem explosão do som em Itupitá Galera toda convidada, Lernil da Mesquita Explosão do som, a paixão do Brasil, Lernil da Mesquita Espere aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se desencontrou com o meu, meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje um dia eu falar pra você Que a indecisão apertou o coração, aquele aperto se é sim ou não Só de pensar em um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, tem mais perto que eu já quero te dizer Me abraça, o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Eu... Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje um dia eu falar pra você Que a indecisão apertou o coração, aquele aperto se é sim ou não Só de pensar em um dia te perder, fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você, tem mais perto que eu já vou te dizer Me abraça, o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu Eu... Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade, que fez a minha vida acontecer Eu troco aquela estrela por um beijo seu, eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar Vai assim Vai ali em cima Vai ali em cima Vai ali em cima Explosão do sol Explosão do Sol Fecho dos Avorados do síndio do Fabinho É com a explosão do som, em Clenil da Mesquita No bairro Catanduva, Parnaíba Alô, Luquinha Real Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trai, cada boca pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie A que eu comprei pra ti, quanto que eu te dei E te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trai, aquela boca pois estava aqui Quando ele sim, me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, me te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Renato Brossom Galera de Sobral Sol, Lopes, CDs Gravando tudo pra você Explosão do som E clarinho da mesquita Explosão do som Explosão do som E clarinho da mesquita pra vocês Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns a você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Poder mostrar Esse amor falso Doutora Raidera Castro Fisioterapeuta Dermatradicional Cabe cuidado com a pele Vale muito Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado Noite do meu lado E parabéns a você E parabéns a você E parabéns a você Que me fez entender Marcos Oliveira Marcos Oliveira Aquele beijo Alô amigo Sambu Galera do Rio de Janeiro Nelson Explosão Marquinhos Meirelles Lendo bala Explosão do som E clânio da mesquita Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Deixa eu comer De algo muito lindo Dá briga, sem baladas Tudo isso deixei E pra sair de casa com você não mais sei Senti algo muito lindo Deixa eu comer Senti algo muito lindo E se eu for Não sei Mas arrancou o meu sorriso Eu for Não sei Me levou para o raíso E vem cá, dama Pode deixar Fazer o mal Se tudo isso vai durar Eu não sei Clânio da mesquita Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou para o raíso Vem cá, dama Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou para o raíso Vem cá, dama Vou te beijar Fazer amor Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Calilho de Menezes Prazer enorme Obrigada pela presença Lívia da Mesquita Obrigada pelo convite Minha querida Explosão do som É a paixão do Brasil Ao vivo Ao vivo pra você Explosão do som Lívia da Mesquita Ao vivo pra você Alô do Assírio Entre Serras Galera de Porqueirão Entra em ser só seu amigo E não se tem nada E não se tem nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar Fica assim tão perto Da sua mão Que não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Entre ser só seu amigo E não ser nada E não ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar Pra casa Fica assim tão perto Da sua mão E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Alô Minha amiga Neide Alô Lena Essa é pra vocês Explosão do som Itália da mesquita Explosão do som A paixão do Brasil Lênia da mesquita Meu nome Chama a galera da Love Cake Alô Suelen E se eu disse Minha alma Será que ela também Te excita Às vezes o amor Se disfarça Embaixo dos lençóis E grita Tenho vontade De ir mais fundo Mas não Tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que Posso ir Além de transpirar Seus olhos Além de rever Seus olhos Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia Bova É só uma ideia Bova Tudo bem Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor O amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto paz Se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Meu amigo Tônio Filho E André E naquele beijo Amor Corrinha E Teresinha Despeito O que é que eu disse Minha alma Será que ela também Te excita Às vezes o amor Se desfaça Embaixo dos lençóis Me aflitar Tenho vontade De ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso ser fez Eu tenho que possuir Além de transpirar Seus coros Além de revirar Seus olhos Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você concorre Com a sua boca Mas só É só uma ideia Tua É só uma ideia Tua Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Sorte pra com você Fico bem Posso não ser Amor da sua vida Tudo bem Se é pra você Me usar o que é que tem Tanto paz Se você não me ama Posso não ser Amor da sua vida Mas eu sou Amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou Amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Beijão especial pra galera Do nosso fã clube 100% esposão De pau da arquinho Amor do meu amigo Paulo Sua esposa Aquele beijo Adriano da Power Song E aqui o de Toque Song Galera de Tianguá Explosão do som Amor do meu amigo Paulo Amor da minha esquina Autoestima lá em cima Com o copo na mão Quando chega alguém Falando no amor Chega bate um calafio O meu ex fala Que eu tô na pior Tô abandonada É verdade Eu fico só Só bebendo Só beijando Só ligando Claretão Cerveja tá gelada Imagina meu coração Só bebendo Só beijando Só ligando Autoestima lá em cima E as meninas lá no chão Lá no chão Lá no chão As meninas lá no chão Cerveja tá gelada Imagina meu coração Lá no chão Lá no chão As meninas vão no chão Seu autoestima lá em cima E as maminhas vão no chão Lá em produções Pedindo som Amor da oficina Amor do meu amigo É velhado Tudo abertura Com o copo na mão Sorriso no roxo E o coração vazio Quando chega alguém Falando em namoro Chega a parte de um calafio Volta pra mão Sorriso no roxo E o coração vazio Quando chega alguém Falando em namoro Chega a parte de um calafio O meu ex fala Que eu tô na pior Tô abandonada É verdade Eu fico só Só bebendo Só beijando Só ligando Claretão Se a cerveja tá gelada Imagina meu coração Só bebendo Só beijando Só ligando Autoestima lá em cima E as meninas lá no chão Lá no chão Lá no chão As meninas vão no chão Se a cerveja tá gelada Imagina meu coração Lá no chão Lá no chão As meninas vão no chão As estima lá em cima E as novinhas vão no chão Beijou pra galera O Simple Café Aroelinha A Sônia Aquele beijo Lá no chão Lá no chão As meninas vão no chão Se a cerveja tá gelada Imagina meu coração Lá no chão Lá no chão As meninas vão no chão Autoestima lá em cima E as novinhas vão no chão Lá no chão Lá no chão As meninas vão no chão Cerveja tá gelada Imagina meu coração Lá no chão Lá no chão As meninas vão no chão Autoestima lá em cima E as meninas Lá no chão Lá no chão Meu amigo Luiz Cedês Paraná de estourada Galera de Jocamarx Aquele beijo Lá no chão Teclas Explosão do som Infério da Mesquita Explosão do som Infério da Mesquita Beijão pra galera do Arterie Ecleio de Mesquita Moda corporativa Óticas veras Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão Que o diabo amassou E o pior fui eu que perdi Fui eu que traí A pessoa amada No instante foi fraca demais Perdi a cabeça e fiz a morada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não me deixar baixo Pra que isso? Se lá com essa tarefa ir na minha cara Pra que isso? Já não faixa a pontua e as dois sem sono Pra que isso? Me pensar me humilhar Me fazer como lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Se lá com essa tarefa ir na minha cara Pra que isso? Já não faixa a pontua e as dois sem sono Pra que isso? Me pensar me humilhar E tratar bem do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Me leu na guitarra Esposa um som Carinho da mesquita Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O fogo que o diabo amassou E o pior fui eu que traí Fui a quem perdi a pessoa amada No instante foi fraca demais Perdi a cabeça e fiz a morada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não me deixar baixo Pra que isso? Se lá com essa tarefa ir na minha cara Pra que isso? Já não faixa a pontua e as dois sem sono Pra que isso? Me pensar me humilhar e me tratar bem do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Se lá com essa tarefa ir na minha cara Pra que isso? Já não faixa a pontua e as dois sem sono Pra que isso? Me humilhar e me tratar bem do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Se lá com essa tarefa ir na minha cara Pra que isso? Já não faixa a pontua e as dois sem sono Pra que isso? Me pensar me humilhar e me tratar bem do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? JL Personalização Jarlson Lima, aquele abraço Alô, meu irmão Elson São Paulo, aquele beijo Alô, Paulinho, nos Estados Unidos Explosão do Sol Fléguinho da Mesquita Lembrando que dia 29 de junho Tem Explosão do Sol no Festival Juninho Em Esperantina Alô, Chico Tampa Alô, Paulo Melo Ela é assim quando quer, vai até o fim Se ela quiser sair, deixa ela ir Não queira decidir o que ela vai mexer Salto alto, decote com short Ela é assim quando quer, vai até o fim Se ela quiser sair, deixa ela ir Não queira decidir o que ela vai mexer Salto alto, decote com short Tá pronto pra rebolar Tá pronto pra rebolar Tá pronto pra rebolar Tá pronto pra rebolar Resposão do som E clenho da mesquita O rebolado dela é tão sensual Não tá preocupada pra ela, isso é normal Segue seu instinto, ela sabe causar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar Tá pronta pra rebolar